Olá pessoal do YouTube, Paulo Engenheiro Interior, vamos começar de novo aqui, as massas que eu falei para você que ia fazer uma pizza hoje, estão crescendo, aqui o fogo, meu forno está no ponto já, até vassourinha para poder limpar o forno, de aliquinho do campo eu comprei, os ingredientes tudo aqui no esquema, meus convidados, pessoal dá um salve aí para o pessoal do YouTube aí, vai todo mundo sair na internet, amanhã está todo mundo lá, todos convidados, ainda está faltando gente aqui ainda, quem estiver tímido, falar que não quer direito de imagem, só fala, beleza? Daqui a pouco eu mostro mais.